Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha e no vídeo de hoje pessoal eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o Saitama personagem do One Punch em estilo Among Us, tá bom pessoal? Se quiser ver mais vídeos assim como esse, vou deixar um cardzinho com a playlist passando aqui em cima com vários desenhos aí de Among Us em vários outros estilos também. Vou fazer esse vídeo aqui pessoal, vamos usar um lápis HB2 da MAPED, tá? Uma canetinha Nenkin da Unipin fazer a arte final, uma borrachinha e um apontador. Lembrando pessoal, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, ok? É importantíssimo que você se inscreva e ative o sininho, ok? Então vem pro vídeo. Bom pessoal, vamos iniciar aqui o desenho, o primeiro passo é fazer o estilo Among Us primeiro, né? Que é a forma mais fácil de fazer o desenho, vamos lá. Círculozinho oval aqui. Aquele círculo oval estilo batata, né? Como sempre falam nos vídeos de Among Us, né? Beleza. Feito círculo oval aqui, a gente faz um círculo oval agora na horizontal. A gente fez um na vertical, né? Fazer um na horizontal agora. Ok, fechou. Feito isso então, a gente puxa uma linha aqui pra baixo, ó. Uma linha ou não? Uma linha. Uma linha aqui pra baixo, tá? Até aqui é assim mais ou menos, ó. Aqui a gente já puxa uma pequena linha pra cá, pra dividir a parte do corpo da Among Us, né? Aqui a gente já coloca uma linha também, ó. E fecha aqui embaixo, tá? Mais uma linha aqui. Fazendo pra cá. Encostamos essa linha lá no final. Fechando assim o personagem. Só que antes disso, pessoal, a gente faz uma linha aqui, ó. A parte onde tá, o final aqui do rosto, tá? E uma linha aqui pra fazer a parte da mochila também, tá? Beleza. Finalizamos aqui o estilo Among Us, já tá prontinho. Vou colocar agora, acrescentar os detalhes aí, né? E as características do Saitama do One Punch, beleza? Agora a melhor parte do vídeo é essa. Vamos lá, então. Feito isso então, pessoal, a gente faz o quê? Colocamos uma linha aqui, circular, ó. Tá? Um círculo. Na verdade, a gente faz uma meia lua, né? A gente vai passar uma linha pra cá, ó. Mais ou menos até aqui, assim. Feito isso então, a gente vai fazer o quê? Aqui assim, pessoal, a gente vai puxar uma linha pra cá, a parte da capa, tá? A linha vem, ó. Vai dar uma pequena contornada aqui pra vir pra cá. Aí aqui assim, pessoal, a gente puxa uma linha aqui, ó. Vamos deixar essa linha bem certinho aqui, ó. Ok? Feito isso então, a parte de cá, ó, não vai aparecer. A parte de cada mochila não vai aparecer mais, tá? Vamos cruzar uma capa aqui também, ó. Mais ou menos aqui assim, tá? E aqui embaixo vai cruzar o final da capa também, ó. Beleza. Colocamos duas linhas aqui já. Mais duas, mais uma linha aqui, né? São duas, tá certo? Ficou um pouco confuso, ficou. Então, fazer o quê? Pessoal, pegamos a borrachinha agora. A gente apaga essa parte de cá, ó. Tá? Apaga a parte da mochila aqui embaixo também. E aqui também, ó. A parte da mochila aqui aparece, tá? O restante não aparece não, ó. Vai ficar desta forma aqui a capa. Bem aqui assim, a gente puxa uma outra linha embaixo, ó. Até mais ou menos no meio do desenho, tá? E outra linha aqui também, ó. E aqui assim, a gente vai puxar uma linha pra baixo, tá? Fechando um quadrado assim, ó. Colocamos uma linha no meio. Beleza. Podemos fechar agora direitinho aqui esta linha do lado de cá, ó. Ok, pessoal. Temos aqui a base já pronta, né? Vamos fazer o quê? Linha pra cá agora. Passando pertinho aqui da parte da roupa, ó. Colocamos mais uma outra linha aqui, ó. Desta forma, assim. Colocamos, vamos fechar melhor agora aqui, ó. E já dar uma pequena contornada, tá? Pra finalizar aqui esta parte das pernas, né? Beleza. Aqui a gente coloca uma linha, outra linha aqui também. E damos um pequeno círculo aqui, ó. Pra parte do cinto dele, tá? E então, pessoal, vamos retocar agora a parte de cima do desenho, tá? Aqui assim, ó. Como o personagem do One Punch, né? O Saitama, ele é careca, né, pessoal? Vai facilitar o nosso trabalho aqui, tá? Não vai precisar fazer cabelo, né? Então a gente vai fazer só uma linha pra cá, ó. Retocar a parte do visor aqui, tá? E já estamos finalizando o desenho aí bem rapidinho mesmo, né? Vai ser acho um dos vídeos mais rápido aqui de como desenhar do canal, tá, pessoal? Vamos retocar um pouquinho mais a mochila também. E é isso aí, ó. Feito isso, então, pessoal, temos o desenho já pronto, tá? Vamos fazer agora. Eu vou finalizar agora esse desenho, tá? Com o arte final aqui da caneta. E já volto pra fazer a pintura do desenho junto com vocês, tá? Então, isso aí, vou acelerar o vídeo rapidinho. E já volto pra falar com vocês pra fazer a pintura também. Bom, pessoal, finalizamos aqui o nosso desenho, né? Agora eu vou estar colocando esse desenho aí junto com vocês, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, deixa o like aqui embaixo, tá bom? E não esquece também de se inscrever no canal. É importantíssimo que você se inscreva e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então, forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Com a pintura do desenho aí, ok? Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.